Sabe qual foi a maior mudança que impactou a minha vida e até hoje, às vezes, eu sou desafiado a continuar fazendo? É saber dizer não. Uma característica muito minha de pessoas parecidas comigo é de que a gente quer que todo mundo goste da gente, quer aprovação, aquilo que eu falei. E isso, cara, naturalmente me fazia, aí era uma dificuldade minha, me fazia querer essa aprovação a qualquer custo, por exemplo, no trabalho. Então alguém chegava assim, Marcelo, você me ajuda aqui? Pô, ajudo. Só que eu deixava de lado o meu, entendeu? Aí o cara ia embora às seis da tarde e ficava até dez da noite. Fazendo o dele e o meu também. Isso acontecia no trabalho, acontecia na vida, às vezes eu aceitava coisas que eu não queria. Ah, vamos tal lugar? Porra, não tô muito afim. Mas como é que eu vou dizer não pra pessoa? Já prestei dinheiro pra quem não pagou, porque não soube dizer não, entendeu? Então eu diria pra você, meu irmão, que uma coisa que eu deveria ter aprendido antes é aprender dizer não. E isso tem a ver, aprendi, demorou. Até hoje é um desafio, tem hora que o bichinho do... Diga sim, grita. Tem hora que tem que dizer sim mesmo. Tem hora que você tem que se sacrificar de alguma coisa pra fazer alguma coisa por quem você ama. Então você tem que dizer sim, muitas vezes. Mas você tem que entender que toda vez que você diz sim pra uma coisa que você deveria ter dito não, você disse sim pro outro, mas muitas vezes você disse não pra você mesmo.